Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal daquela chegada no site dos apoiadores, das empresas apoiadoras, que são a Canon do Brasil e a Sigma, e também no projeto de financiamento coletivo deste espacinho na internet junto ao apoia.se, apoia.se barra Armando Vernalha. Vamos lá gente, no tempo do filme que era bom, fotógrafo que foi formado no tempo do filme é que sabe o que está fazendo, fotógrafo que conseguia foto em filme é que é bom, e entre outras coisas como no tempo de filme não tinha que fazer essa coisa toda, esse photoshop todo, a foto saia pronta na câmera. Isso é um monte de bobagem que se ouve por aí, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, a ideia de que fotógrafo formado no tempo de filme é mais técnico, ou melhor, ou mais qualquer coisa, do que um fotógrafo que nasça hoje em tempos digitais. Eu sou um fotógrafo formado em tempo de filme, eu tenho 23 anos de mercado, digital não existia quando eu comecei, internet também não, Instagram, nada. E hoje eu só uso digital e não sinto saudade qualquer do filme fotográfico. É verdade que o fotógrafo em tempos de filme, teoricamente falando, tinha que ter mais noção de fotometria, de focalização, porque ele não tinha o resultado visível logo após o clique no monitor, não tinha histograma, várias tecnologias atuais não existiam. E assim sendo, não existindo essas tecnologias, supõe-se que o profissional deveria ter o conhecimento prévio antes do clique, para que assim acertasse e não jogasse o dinheiro fora. Na prática, muitos fotógrafos que eu conheci antigamente eram bastante preguiçosos para o estudo da técnica. Eles confiavam bastante, por exemplo, na bula do filme. Bula do filme era um conjuntinho de instruções que vinha na caixa do filme, e aí o fotógrafo nem fotometrava direito, ele seguia só o que estava escrito ali. Outra coisa é que o fotógrafo experimentava pouco, testava pouco, estudava pouco, porque o estudo era consumo de filme, de revelação, de escaneamento de foto já em tempos de digitalização das imagens, ou de impressão de cópias antes do escaneamento. Então, o que acontece? Você tinha um gasto de tempo, de trabalho e de dinheiro para estudar. Graças a isso, muitos fotógrafos estudavam pouco. Hoje, em digital, entre um evento e outro que um fotógrafo tenha que trabalhar, entre um ensaio, um newborn, o que for, e o outro trampo que ele tiver, dali a duas, três semanas, ele pode sair todo santo dia para fotografar e fazer mil cliques por dia, se quiser. Não vamos entrar naquela piração de que está gastando obturador da câmera, porque isso aí é piração. Câmera bem tratada, dura muito mais do que esse número de cliques que a maioria das pessoas fala. Então, não se preocupem com isso. Mas o que acontece é que hoje, o fotógrafo tem condição de treinar muito, muito, muito mais, e estudar muito mais, e praticar muito mais do que era feito no tempo de filme. Tudo bem que se a gente pegar uma elite fotográfica antiga, se a gente dá uma olhada naquele livro de contatos da Magnum, por exemplo, a Magnum é uma elite fotográfica. Aí você descobre que um grande fotógrafo qualquer do passado, para conseguir aquele clique que ficou famoso, ele fez 50 fotos, gastou dois rolos de filme inteiros, ou em médio formato ele gastou vários rolos de filme, para conseguir aquele um clique que ficou famoso. Mas fora dessa elite fotográfica, a maioria de nós contava os rolos de filme que ia usar num trabalho, o orçamento era apertado, e aí você não fica gastando rolos e rolos e rolos de filme só para estudar. Essa verdade, que é bem brasileira, atingiu muitos fotógrafos formados no tempo de filme. Então acontece que eles não se tornaram tão virtuosos assim na técnica, na exposição e na fotometria, como costumam dizer por aí. Tem exceções? Claro que tem. Tem fotógrafos muito virtuosos do tempo de filme? Claro que sim. Eu costumo dizer com orgulho que eu sempre fui um fotógrafo muito técnico, porque eu tinha um pavor danado de jogar dinheiro fora com filme, com revelação, escaneamento e tudo mais. Então eu procurei refinar ao máximo as minhas técnicas de fotometria e de exposição. Até por isso, muito cedo eu já dava aula de fotometria, meu curso de fotometria, meu curso de flash, são cursos bastante antigos na minha grade de ensino. Então, é um orgulho pessoal, mas isso não me faz diferente ou melhor ou pior do que qualquer fotógrafo que já tenha surgido em tempos digitais. Eu evoluí muito na minha fotografia em tempos digitais exatamente por liberar o treino. Ah, vou para um parque, levo a câmera. Ah, gastei 200 fotos numa tarde no parque, ótimo. Fui visitar um museu, levo a câmera. Ah, tem aniversário de não sei o quem, levo a câmera. Ah, convidam para a festa de não sei onde, levo a câmera. Eu clico muito mais hoje em tempos digitais do que eu clicava em tempo de filme. Graças a isso, a minha evolução, a minha precisão técnica, o meu controle ficou muito maior em tempos digitais do que era em tempo de filme, por mais que eu tentasse ser um fotógrafo bastante virtuoso em termos técnicos na época ainda do filme. Esses aspectos, ou seja, do quanto a gente podia estudar, do quanto custava para estudar, limitava demais a prática. E isso faz com que hoje um fotógrafo tenha o potencial de se desenvolver mais do que um fotógrafo formado no tempo do filme. Esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar, ou seja, o mito de que o fotógrafo do tempo de filme necessariamente é mais técnico do que o fotógrafo de tempos digitais. Na verdade, de pessoas igualmente interessadas, que queiram estudar, que queiram se desenvolver, porque preguiçoso tem em qualquer época. E gente sem nenhuma condição, talento e, enfim, que não devia estar tentando a fotografia porque simplesmente não leva jeito, isso vai ter em qualquer época. Agora, gente com bom senso, com vontade de treinar, com vontade de estudar, tem muito mais chance hoje de se desenvolver do que há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei profissionalmente nesta área. Tem outro assunto que eu quero puxar, que é um descendente direto disso, que é o outro mito, de que, ah, no passado você não tinha tanto Photoshop, você não precisava ficar remendando tanto as fotos, a foto já saía mais pronta da câmera no tempo do filme. Isso é uma tremenda de uma bobagem. A foto nunca saiu pronta da câmera. No tempo do filme, no negativo, você tinha sei lá quantos ajustes para fazer na revelação e depois na ampliação das cópias. Se fosse escanear e digitalizar, você já ia entrar no mundo do Photoshop, que fosse na versão 2, 2.5. O primeiro Photoshop que eu usei foi o 2.5. antes de existir CS, CC, etc. Então, assim, gente, se você pega de novo os livros de contatos da Magnum, você tem ali as anotações dos fotógrafos, de tudo quanto é mudança que ele quer naquela foto. É tirar um ponto de exposição do céu, é colocar um ponto de exposição no rosto de uma pessoa, é tirar dois terços de ponto daqui, um ponto dali. Faz um corte mais justo, porque o enquadramento ficou meio folgado. E arregula o horizonte porque saiu torto. Tem não sei quantas anotações sobre correções que os fotógrafos clássicos faziam nas suas provas de contato para depois na cópia final já ter isso bastante ajustado. E tinha fusão de imagens, você misturava, tirava a cara de uma pessoa e punha a outra, tirava uma pessoa da foto. No mundo político, o pessoal mandava matar o inimigo político e depois tirava da foto em que aparecia abraçado. Essas coisas. pesquisem no Google, dá uma chegada no Google, numa foto chamada Os 30 Valérios. Foto antiguíssima aqui, brasileira. O Valério Vieira fez colocando ele 30 vezes na foto. Então tem ele tocando piano, ele como público dele tocando piano, ele no quadro que está na parede e assim por diante. Os 30 Valérios é uma imagem muito legal, acho que de 1905. Já falei dela aqui no canal, inclusive. Estou falando isso porque tem alguns professores de fotografia no Brasil que talvez por serem saudosistas de uma outra época, eles enchem a paciência dos alunos deles com a ideia de que não, você tem que aprender a fotografar em filme, tem que aprender a revelar filme. Não tem que, não tem nenhuma necessidade disso. Na verdade, a pessoa aprende uma técnica mais antiga se ela quiser, mas isso não faz dela ficar melhor no que ela faz hoje. Não há nenhuma necessidade de aprender esse tipo de técnica hoje. Então, se você não tem interesse em filme, não tem interesse em revelação, não tem problema algum. Você não vai ficar nem melhor nem pior por causa disso. O outro ponto é que, assim, alguns fotógrafos gostam de ficar na conversa com fotógrafos mais jovens ou iniciantes do mercado com aquela certa pose, aquela certa pompa de que sabe tudo porque veio de um tempo que não sei o quê e essa molecada aí não sabe nada. Cara, tem uns moleques aí que manjam muito de fotografia. Por quê? Porque estudam muito. Então, não adianta ficar falando assim, ah, eu sei porque eu estou aqui há muito tempo. Você só evolui se você acompanhar os tempos. Então, quando surgiu o digital, eu abracei o digital, eu abracei o Photoshop e aí as câmeras de fotografia também puderam fazer vídeo, eu abracei o vídeo. É pra frente que a gente anda, é pra frente que o mundo anda. A tecnologia está aí pra nos ajudar. Outro dia me perguntaram, pelo Instagram, se a técnica de estabilização de câmera em vídeo mais manual com o Steadcam vai morrer porque hoje só tem aí gimbal mecanizado. Olha, a tecnologia está aí pra melhorar. O Steadcam é um porre pra você operar ele. Está um ventinho, o Steadcam desequilibra. O gimbal funciona melhor. Por que a gente não vai escolher o melhor? É que nem assim, tem a lente com a tecnologia ótica melhor e tem a mais antiga. Por que você vai ficar com a mais antiga se você pode usar a melhor? Tem a câmera com uma evolução qualquer. Por que você vai usar a mais antiga? Os pilotos da Fórmula 1, quando a gente pega esporte de velocidade, ninguém mais faz câmbio na mão porque o câmbio automático funciona melhor. Então eles têm aquela borboletinha atrás do volante, lá é mais rápido. A gente não vai ficar debatendo. Sabe, vou usar um exemplo que a Cris deu uma vez. Ninguém quer ter celular com tela azul, né? Vocês lembram quando a grande evolução do celular é que lançaram um modelo que tinha tela azul. Aí as pessoas olhavam, nossa, tem tela azul. Hoje o celular tem internet, tem aplicativo, tem não sei o que, tem foto, tem vídeo. Ótimo, sensacional. Ou alguém tá com saudade do celular de tela azul? Acho que não. Ninguém quer subir pro apartamento de elevador, sobe de escada. Você não usa carro. Alguém aí é fotógrafo tão purista a ponto de fazer foto em chapa de vidro, por acaso? Com um betume da Judéia? Sei lá. Vai estudar como é que o Niepce fez a primeira foto lá em 1826 e faz igual. Assim você não usa Photoshop, você não usa nada. Mas se você quiser postar na internet, e aí? Tecnologia. Então vamos parar com aquela história de que há no tempo de não sei quando é que era bom. Isso é besteira. Nós vivemos no melhor tempo que tem pra ser vivido e nós temos as melhores ferramentas que já existiram na nossa área. Nunca uma câmera foi tão boa como é hoje. Nunca as lentes foram tão boas como elas são hoje. Vamos aproveitar e vamos estudar isso, vamos abraçar isso e vamos evoluir cada vez mais. Para de olhar pra trás porque o mundo está andando pra frente. Então não vamos ficar nessa piração. Ninguém é melhor por saber fotografar com filme. Não é por aí. Tá bom, pessoal? O recado de hoje era esse. Eu vejo uma galera saudosista aí e eu acho complicado quando professores adotam esse comportamento. Uma coisa é o professor falar olha, tem esta outra técnica isso funciona assim também. Ah, no passado nós já fazíamos isso no laboratório fotográfico. Olha, hoje a gente faz aqui no Photoshop. Uma coisa é mostrar processos. Outra coisa é dizer que é uma superioridade no passado porque o passado é isso ou aquilo. Não, o passado era pior do que hoje. Tá bom? Dá aquela chegada no meu site vernalha.com.br tem agenda de cursos, eventos, palestras por lá. E também o site dos apoiadores do canal a Canon e a Sigma e a comunidade de apoiadores junto ao Apoia-se apoia.se barra Armando Vernalha. A gente se vê por aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí